Revolta, indignação e tristeza foi o que mais se viu entre os partidários de Dilma Rousseff nesta quarta-feira em Brasília Após a votação no Senado Federal, que decidiu pelo afastamento definitivo de Dilma da presidência Militantes não se conformaram com o resultado Depois de acompanhar a votação, os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o impeachment E o governo do novo presidente Michel Temer Esse protesto, por quê? Nesse dia que vai ficar marcado na história Nos livros de história que nossos netos e bisnetos vão estudar lá na escola Vai ficar marcado como o dia do golpe Eu acho que nós não estamos vivendo um retrocesso Nós estamos vivendo um retorno à Idade Média Uma exploração futura das relações de trabalho, das aposentadorias, dos salários de desemprego É um Senado envergonhado, é uma Câmara envergonhada Agora, nos pisar não vão, nos massacrar não vão, nos desonrar não vão E nós não voltaremos para a Senzala, nunca mais, nunca mais Além de Brasília, outras grandes cidades do Brasil, como Rio e São Paulo Também foram palco de manifestações contra Michel Temer e a destituição de Dilma Rousseff É a detector do Brasil As fer cento de inter instalações de cooperação Ou seja, muitas vezes a segunda organização de lugos O Brasil também vai ser para a VI beneficentes do Brasil Ou seja, muitas vezes o Brasil também vai viver É o Brasil São Paulo O Brasil também vai levar para o Brasil A Vidúria O Brasil também vai ir ao Brasil O Brasil também vai levar resilient